Bom dia, amorzinho da vida! Tudo bem, meu amor? Muito bom dia pra vocês! Agora é cedo, bem cedo. E vou fazer minha rotina aqui facial. Hoje eu só uso produtos da Avon, né cara? Que a gente ama! Eu amo, pelo menos. Nele! Tem um povo que fala, ai que pobre! Você vai usar o produto da Avon? Sou pobre então com muito orgulho, porque eu gosto mesmo e assumo isso. Se vocês gostam de Avon, se você veio nesse canal, porque viu lá Avon, já deixa o like. Já deixa o like e já se inscreve aqui no canal, né meu amorzinho? A gente tá sempre com vídeos da Avon aqui, mulher. Lançamentos, aberturas de caixa, espadei, enfim. Porque tem muitas coisinhas da Avon, então já se inscreve e fica por aqui, tá bom? O nosso vídeo de hoje vai ser usando produtinhos da Clear Skin. A maioria deles, ó. Olha só. Só tem uma aqui da Solution, mas o resto é tudo da Clear Skin. Que é aquela linha pra pele oleosa, pra pele acneta. Na verdade é uma linha voltada mais pra adolescente, né? Nós não somos mais adolescentes. Eu pelo menos não sou mais, há muito tempo, infelizmente. Mas eu sempre gostei da linha. Sempre gostei de usar, eu sempre usei. Eu acho que ela se adapta muito bem. Até mesmo pra quem é mais velho, gente. Assim, se dá sério que você não só pele, usa. Sabe? Tipo isso. E eu gosto dele porque tinha minha pele seca. Uma pele mais sequinha, assim, oleosidade. Porque eu tenho muita oleosidade na minha pele. Embora depois eu voltei a tomar meu remédio, minha pele melhorou bastante. Tanto que são de oleosidade, né? Então, obviamente, melhorou também nas acnes, que eu tinha bastante acne. Quem tá aqui no começo do comecinho do canal, vai lembrar que eu tinha muitas acnes. E tinha um problema... Ó, tanto é que tem umas manchinhas ainda, tá vendo? Eu tinha bastante por causa do meu cesto no ovário. Eu vou ter tomado meu remédio. Depois de muitos tratamentos, eu vou ter tomado meu remédio. E melhorou bastante. Então, assim, o que eu coloco na minha pele é muito difícil dar reação, tá? Como esse daqui é uma marca que eu já usei... Já uso há muito tempo. Há muitos anos. Eu sei que dá certo na minha pele. Mesmo eu tendo... Já passei uns 30 anos. Mas ainda assim, ela dá certo pro dia a dia. Entendeu? Se eu acho que minha pele tá legal, tá boa. Eu uso ele no dia a dia, de manhã e à noite. Tá tudo certo. Como acabou meu sabonete que eu... É... Tava usando. Eu comprei esse daqui. Controle de brilho. Na verdade, faz tempo que eu não uso. Eu usei ele por muito tempo. Mas faz tempo que eu não uso. Aí eu comprei de novo. E depois que mudou a embalagem, eu não tinha comprado ainda. Comprei ele de novo e vou me testar. Eu sou da época que nessa linha tinha aquele esfoliante. Acho que tem esfoliante ainda, né? E esse sabonete, na época que eu usava quando eu era adolescente, ele vinha uns pontinhos azuis. Vocês lembram? Eles tinham umas esferas azuis. Eu amava aquele sabonete. A gente ficava olhando assim, sabe? Mas eu sou adolescente, né? Ó, vou colocar um pouquinho aqui, ó. E infelizmente as esferas não vêm mais, ó. Agora é só o sabonete mesmo. O cheirinho é o mesmo ainda. E eu vou usar o meu maravilhoso esponjinha. Esponjinha não, gente. Como é que chama isso? Chama de esponjinha. Da Avon também. E eu uso pra vir lavando o rosto, ó. Nossa, gente. Essa escovinha da Avon, eu não fico mais sem ela, sério. Eu carrego ela uma vez no mês, cara. Vocês têm noção disso? Ela é muito boa. Inclusive ela tava no... Ela ainda tá, né? No catálogo esse mês. Eu percebo que ela não vem sempre. Tem vezes que ela falta, fica em falta. Então quando vir, se você estiver interessado, comprem, gente. Vale muito a pena ter isso daqui ali. Lenta muito bem a pele. E outro dá pra dividir, né? Pra você comprar parcelado. Eu comprei parcelado. Eu nem senti. Digo pra vocês. Tanto que a segunda vez, a segunda parcela, Eu nem lembrava que tava lá o dinheiro desse negócio aqui. Sério. Eu nem senti. Principalmente pra quem é revendedora, você não vai nem sentir. Vai valer a pena você comprar, entendeu? Ó. Lava o bem. Esse sabonete. Ele tira muito mel a ilusidade da minha pele, gente. Eu gosto muito dele. E é um sabonete que não agride nada, porque ele, na verdade, é pra adolescente, né? Então é um sabonete que funciona com ilusidade, mas ele não é agressivo. Ui. Olha. Quase foi meu olho, sabão. Pronto. Super lavadinho. Agora eu vou enxaguar isso aqui. Tá? Peraí. Pronto. Vou secar o rosto aqui. Olha que osso limpinho. Nossa. Ele lava muito bem esse sabonete. Sério. Olha só. Como fica limpinho. O sabonete ajuda a escovinha, né? Porque essa escovinha, ela é maravilhosa. Eu não fico sem ela, não. Quem tiver a campanha que tava lendo, que tem ela, compra, porque vale a pena. Vale muito a pena. Pronto. Aí, por muitas vezes, quando a gente lava o rosto, sempre fica sujeirinha, né? Sempre fica ali um residuzinho de sujeir ainda, nunca sai tudo. Mesmo você lavando com escovinha, fica ainda com uma sujeirinha na pele. Então, por isso que eu sempre venho com água micelar, ó, da Tinder Skin também, que eu sou apaixonada. Vocês sabem disso aqui no canal. Já perdi as contas de quantas dessa daqui eu já comprei, gente. Sério, já passou de oito, sete, por aí. Comprei quase dez dessas já na vida. Porque eu gosto muito dela, tanto pra tirar maquiagem, que ela tira muito bem, quanto pra limpar a pele depois que eu lavo o rosto. Eu gosto de vir com ele assim, ó. Tipo, tonificando, sabe? Tirando qualquer sujeirinha que tenha ficado, ó. E como ela tem também aquela ação de combater espinhas, tal, espelhobiosa, eu gosto dela. Porque ela tinha uma pele bem sequinha, bem livre de olhos. Não queremos olhos. A maioria de nós, mulheres brasileiras, pessoas, humanos brasileiros, olha só como é que fica a sujeira ainda. Tá vendo, ó? Olha o que eu lavei com a escovinha, hein? E, ó, tem sujeira ainda. Tá vendo aqui? Pretinho. Onde anda, gente? A gente pode tacar ácido na cara, aí quando a gente vem com um negocinho desse, ó, vai sair sujeirinha ainda. Vai sair. Então, vem, tira tudo pra não sobrar nada de sujeira. Não queremos sujeira na cara. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Esperar secar aqui naturalmente. É muito gostoso, né? Essa sensação geladinha. Gente, minha pele tá muito boa, né? Porque, meu, vocês sabem, né? Quem me segue mais tempo, minha pele era muito bagaçada, gente. Eu tinha, eu tenho, né, esse sunovário e antes de eu tomar remédio porque eu tive muitas complicações com o remédio por causa do meu estômago. Então, não era qualquer anticoncepcional que aceitava, que o meu estômago aceitava. Então, eu tive muitas dificuldades de acertar no remédio, no comprimido, né? E, quando finalmente eu acertei, gente, minha pele, ela é outra. Fora que o meu cisto também não dói mais, não arde. Enfim, esse daí é um outro assunto, né? Mas é porque tudo envolve a minha pele também. Então, ela tá mais fácil de cuidar hoje em dia. Graças a Deus, ela tá mais fácil. Ó, na área dos olhos, eu nem sei se isso daqui ainda vende na Avon, tá gente? Eu vou mostrar, mas eu não sei se ainda tem ou se já tiraram de linha. Que é aquele creme pro olhos, ó, da Solution. Como ele ainda tá na validade, eu vou tá usando ele. Mas eu não sei se ele ainda vende na Avon. Não vi mais lá, não reparei mais se ainda tem. Eu tô muito viciada aqui, ó, em creme na área dos olhos. Então, eu vou passar ele. E ele absorve bem, sabe? Deixa aqui sequinho. Ele, na verdade, é pra clarear a olheira. Eu não tenho olheira, assim, mas eu gosto de passar ele, ó, porque eu gosto da hidratação que ele dá também nessa área aqui. Eu não sei se ainda tem na revista, mas se tiver, você que tem olheira, eu acho que vale a pena você comprar, porque, principalmente se você tem essa área ressecada aqui, tem gente que tem essa área meio ressecada, né? Você vai gostar. Aí eu passo assim, ó, de dentro pra fora. Eu tô muito viciada em passar creme na área dos olhos, gente. Nossa! Toda vez que eu esqueço de passar, eu sinto falta, parece que eu tô esquecendo alguma coisa, assim, sabe? Falo, gente, de ter alguma coisa que eu não fiz na minha pele. Você acredita que eu já peguei o hábito de passar creme aqui, ó. Isso é muito importante, né, gente? Eu não tinha esse hábito antes. Mas depois que você pega também, vicia. Agora eu vou vir com creme facial, também da Clear Skin. Esse aqui é novo, vou usar pra primeira vez. É, não oleoso, creme facial, matificante, com estado de amameles e eucalipto. Acho que é a mesma coisa que o sabonete, né, ó, com estado de amameles e eucalipto. É isso mesmo, é a mesma linha, esses dois aqui. E, ah, vamos falar também, né? Então, eu tô proporçando ele, eu ainda não usei, deixa eu ler aqui atrás. Creme matificante, ajuda a eliminar as imperfeições causadas pela acne. Hum, deixando a pele com aparência livre de brilho durante todo o dia. Contém ácidos salicílico para ajudar a reduzir, a prevenir os surgimentos de novas marcas. Ele também tem fator, né, protossolar 15, que ajuda a proteger a pele dos efeitos nocivos causados pelos raios UEPA e UEUBB. Ai, gente, vamos usar. Olha, ele é branquinho assim, ó, não cai, bem consistente. Eu não vou passar muito, não, porque eu não passo muito mesmo, não. Um pinguinho. Pronto, ó, aí vou espalhar esse creme. Eu ainda não usei ele, então eu não sei como ele fica na pele. Tô olhando ali no espelho. Ó, o cheirinho é o mesmo, ele tem uma textura não tão seca, não. Mas eu acredito que a pele deve absorver tudo isso, sabe? Ó, não é aquele creme que assim que você passa já fica sequinho, não. Pelo menos na minha pele não dá uns brilhos. Mas eu sinto a pele absorvendo bem, sabe? Ó, agora que tá secando, ó. Agora que eu tô sentindo aqui em cima já tá sequinho, já. Ó, então ela vai absorvendo, sabe? Assim que você passa, ela tem um pouquinho de óleo, mas depois a pele vai absorvendo. Tá? Sequinha a minha pele mesmo, uma delícia. Nossa, gente, que sensação boa. Hum, cheirinho bom. Nossa, eu adorei esse creme. Espero que eu não dê nenhuma reação, né? Se der alguma reação, eu vou lá no Instagram, tá? No Instagram tem as pastinhas lá com várias marcas e tem lá a Vom Brasil, tá? Vou deixar na fotinho aqui pra vocês ver como é que é. Aí vocês vão lá, que se me der alguma reação, eu vou colocar lá. Então eu vou dar um feedback lá. Mas eu acredito que não vai dar não, gente. Porque nada da Avon me dá reação. Então eu espero que esse não me dê. E esse foi o vídeo, vida! Cuidados, rotinas, matinais. Rotina matinal só com produtinhos da Avon, ó. Super acessível aí pra todo mundo. Vocês encontram em qualquer pessoa, em qualquer lugar, porque todo mundo vem disso daqui, todo mundo tem isso daqui. Como eu falei pra vocês, essa escovinha aqui da Avon, ela é muito maravilhosa. Eu acho que compensa muito vocês terem em casa. principalmente você que gosta de skin care, gosta de fazer rotina, segue uma rotina certinho ali. Eu acho que isso daqui vai te ajudar muito, porque ele limpa muito bem a pele. Ele é maravilhoso, gente. Eu não vou sempre viver sem isso daqui mais não. Pode, eu carrego ele uma vez no mês eu recarrego ele. Vocês têm uma noção de como dura isso daqui. E eu uso de manhã e à noite, tá? Pelo menos na campanha 20 ele tava lá, não sei se ainda tá na campanha 2, não sei se vai tá ainda, mas eu acho que compensa muito esse negócio. Se você gostou, meu amor, não esquece de deixar o meu likezinho lindo, maravilhoso, seroso, maroto. Se inscreve aqui no canal também pra você ficar aí, ó, a parte de mais coisas que eu não devia, tá? Pra fazer aí uma rotina completa, tipo, um vídeo completo do cabelo, maquiagem, corpo, só com avon. Então vocês já se inscreve e vem aqui comigo. Tá bom? Beijo no seu coração. E a gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê amanhã e estaremos aqui plenas, lindas e maravilhosas. Tá bom? Beijão e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.